Música Estamos aqui no Chakra Bike Park recebendo o curso do Léo Mattioli e Bernardo Cruz Hoje o Chakra Bike Park é um anexo do Hotel Fazenda da Chakra O Bike Park é composto por 18km de trilha, sendo duas pistas Airflow Onde que a turma tem possibilidade de pular rampa, andar nas esforas e tudo mais Estamos muito felizes aqui com o curso Estou aqui com dois amigos, o Pedro e o Lucas E vão falar um pouquinho o que eles acharam do curso e da pista E aí Pedrão, o que você achou? O curso foi muito bom, ainda mais a pista Isso aí eu sei Luquinha, você gostou? Acho bom, demais Acho que estou bom E dá pra andar criança aí nas pistas, é legal? Dá, dá demais É isso aí galera, então vem aí e não perca Valeu Alô Isso aí galera Música Pilotagem engloba tudo né Você tem que saber um pouco sobre esqueletos, tem que saber de regulagem Então no sábado de manhã a gente passou um briefingzinho sobre regulagem de bike Explicou o porquê de pneu mais cheio, o porquê de pneu mais vazio Falou um pouco de suspensão, que é uma coisa que quase ninguém sabe Que é o que faz a bike trabalhar né Música De acordo com o seu peso, é primordial para uma boa desenvoltura na bike Trabalhamos curvas sem escora, posicionamento das curvas sem escora, depois a gente passou Para as curvas com escora, né, as curvas com parede Música Postura de ataque na bike, postura para curvas Depois nós fomos para os saltos E foi muito legal ver a galera desenvolvendo ao longo do dia E se soltando e cada vez mais, é, é, indo mais rápido, né Ganhando velocidade e ganhando confiança nos saltos E foi muito legal de ver Tinham diferentes níveis de atletas E isso foi bem legal Porque a gente conseguiu ver a galera iniciante aprendendo quem era um pouco mais experiente E quem era mais experiente perdendo um pouco das manias que tinha já por andar de bike há mais tempo Então, foi bem legal assim, o astral da galera Um sempre ajudando o outro, observando, ó, você fez certo Um puxando o outro para cima, que também faz muita diferença Além de nós, professora, estar corrigindo ali É muito legal quando o colega vê o erro do outro e fala, ó, faz assim, faz assado Então, essa dinâmica do curso funciona bem legal Música Eu sou um cara que gosta de aprender e me inspiro muito em pessoas que fazem melhor que eu Eu saí de casa acreditando que, poxa, eu teria muito a aprender E fiquei muito surpreso só na manhã de ontem Com a quantidade de aprendizado sobre técnicas de pilotagem de curva Eu acho que todo biker, nível mais iniciante, como a gente viu que também Ao nível mais avançado, como a gente viu que também Precisam e merecem investir em técnicas de pilotagem Isso vai te permitir andar mais rápido Descansar nas descidas E andar com mais segurança Música Você sabe fazer o movimento com mais segurança Porque as rambas, elas são feitas para você embalar nelas Mas pelo medo, por não saber como que a gente faz A gente acaba caindo, acaba deixando de fazer, entendeu? E aí o curso, ele é fundamental, primeiramente, para aprender a postura E segundo, que o professor vai corrigindo e vai te ensinando Aí você vai perdendo medo e vai fazendo os flows Nossa, é maravilhoso Música O Bernardo e o Mattioli ensinou da base A como subir na bike A encher o pneu A suspensão A como curvar A como entrar numa rampa E junto com todo mundo Com a sinergia de todo mundo no grupo Ajudando Falando, faça isso, faça aquilo E foi só ganho de conhecimento Troca de conhecimento Música Sensacional a estrutura, o hotel As trilhas muito legais Muito bem feitas Muito bem cuidadas A alimentação também é ótima Quando eu vim, estava meio com medo de como ia ser Mas tanto o B quanto o Léo foram super atenciosos A turma muito legal Eu acho que eu superei vários medos Vários desafios Fiz coisas hoje que eu não imaginaria que eu fosse capaz de fazer Música Experiência incrível Aprendi Tirei o medo Estou aqui numa vibe ultra legal A galera super 10 Todo mundo sentindo a bike Sentindo o momento Sentindo as trilhas Para mim foi um dia sensacional Incrível Galera Nota mil Obrigado mesmo Música Cara, sensacional O curso aqui é muito bom A estrutura do parque é super legal Tanto de pista quanto de estrutura física Eu trouxe três crianças Três filhos Para fazer o curso comigo Um de seis Um de oito E um de doze E assim Todos os três Curtiram pra caramba Sensacional Música Meu grande objetivo Nesse curso Foi aprender a tirar a bicicleta do chão Com confiança Eu tinha um problema muito sério Já passei muitos cagaços E parei de saltar Parei total Porque eu passava cagaço Não tinha técnica Então a bike decolava E tinha tendência de girar Bater de pico E abortei meus saltos E aqui ontem Eu comecei a fazer diferente Aplicando as técnicas corretas Aplicando o que o Léo e o Bernardo falaram Eu consegui tirar a bicicleta do chão E vamos dizer assim Talvez o auge disso Seja quase Transpor a maior mesa aqui Da última pista Deve ter o que? Cinco metros talvez De extensão da mesa Isso mostra que A evolução foi óbvia E não é só evoluir É evoluir com segurança Isso que é o mais legal E eu estou bem feliz Estou bem feliz mesmo E já louco para o próximo Eu sou apaixonada por esporte Então isso pra mim Foi uma experiência incrível E os meninos Não tem um palácio para agradecer Porque eles são excelentes professores Foi bem legal também De ver o tanto que a galera evoluiu Cara, ao longo do dia O lance da repetição De aprender a postura De ter paciência Porque acaba sendo uma coisa Que cansa a cabeça Se você está acostumado A pilotar a bike de uma forma Você tem que mudar completamente Para poder fazer da maneira certa Cansa um pouco a cabeça Então era legal de ver A determinação da galera Querendo fazer certo Fez errado, voltava Então fluiu muito legal E fora a estrutura do lugar De pista também Que ajuda bem Aqui a gente está no bike park Foi feito pelo engenheiro Leonardo Mattioli Então tem toda a estrutura de pista Que ajuda a galera a aprender Não adianta também Querer ensinar Sem ter uma estrutura Então aqui no Chakra Tem toda essa estrutura de pista Para todos os níveis Como participei da construção das pistas Isso aí Acaba que Tudo se completa A gente vê todo o esforço Que a gente coloca Construindo a pista Ver a galera evoluindo Então É uma realização pessoal E fico muito feliz mesmo De saber que estou conseguindo Passar para frente Essa sementinha que eu tenho da bike Que sempre foi Sempre foi de mim Sempre fui apaixonado com bike E conseguir dividir isso com as pessoas Me deixa muito feliz Eu amo Isso aí Tchau, tchau.